Fala pessoal, Carol Naria trazendo mais um vídeo aqui no canal Essa semana vai ser um pouquinho diferente aqui no canal Porque eu separei três vídeos sobre o Japão Nesse de segunda nós vamos conhecer o massacre que aconteceu no Japão No vídeo de quarta eu vou estar contando pra vocês Sobre um caso criminal que vocês me pediram muito pra eu estar contando Não vou dizer qual é, não vou dar spoilers Mas talvez vocês já estão imaginando um caso famoso que tem no Japão E na sexta-feira eu trago pra vocês um caso sobre desaparecimento também do Japão Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês pediram pra eu trazer casos que não sejam americanos, né? Fugindo um pouco do comum, que eu trago muito caso americano aqui Que tem muita coisa interessante lá Mas dessa vez eu vou trazer casos japoneses Na semana passada também trouxe um caso coreano Um caso também da Espanha Então mudando aqui um pouquinho os conteúdos que eu trago pra vocês Sempre no mesmo estilo, mas de outros países que vocês pediram Então atendendo aos pedidos de vocês Então se você gosta desse tipo de conteúdo, assim, de casos criminais, massacre Já vai se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito Também deixa o like, deixa o curtir Que isso é fundamental, ajuda muito O canal está crescendo cada vez mais E também ativa o sininho de notificações Que assim você não perde nada de novo que tem aqui no canal Então vamos lá, vamos pro Japão conhecer esse caso Que ficou conhecido como Mamuro Takuma Mamuro Takuma trabalhou como zelador Na Ikeda Elementary School no Japão no ano de 2001 Nessa época ele estava com 37 anos No dia 8 de junho de 2001 Lá por umas 10 horas da manhã, 10 e 15 O Takuma, ele vai até essa escola que ele trabalhou E ele está portando uma faca Então ele utiliza essa faca de cozinha E começa a esfaquear diversas pessoas que estavam por ali Pessoas aleatórias Tanto professores como as crianças também Ele atingiu ali cerca de 8 pessoas Que não resistiram aos ferimentos E faleceram já de imediato Ele também feriu gravemente 13 crianças e 2 professores Algum grupo ali decidiu terminar com aquele massacre Então partiram para cima dele Também chamaram a polícia que chegou logo em seguida E no momento que ele foi pego Ele estava falando coisas sem sentido Ele também parecia muito tonto, muito zonzo Sem saber direito o que ele estava fazendo E também ele deu algumas declarações Que não faziam o menor sentido Dessas 8 crianças que ele tirou a vida no massacre 7 eram meninas E a idade das vítimas variava entre 7 e 8 anos Depois que ele foi preso A polícia perguntou qual o motivo dele realizar esse massacre E ele falou simplesmente que estava cansado de tudo Até mesmo ele tentou tirar a própria vida várias vezes Mas ele não conseguiu Então ele decidiu cometer um crime mais grave Porque assim ele seria preso e também cumpriria uma pena Ou seria condenado à morte Então essa foi a ideia dele Ele também fez esse massacre nessa escola que ele trabalhou um tempo antes Porque ele não gostava das crianças Ele falava que as crianças eram de elite Então ele não gostava das crianças que frequentavam aquela escola Depois de preso O Takuma foi diagnosticado com um transtorno de personalidade paranoide Esse transtorno faz com que a pessoa fique com paranoia E ela fica com desconfiança sobre qualquer pessoa E acredita que qualquer pessoa está querendo fazer mal a ela Após esse massacre Ele foi condenado e sentenciado à morte por enforcamento no ano de 2003 E foi executado em 14 de setembro de 2004 Esse massacre no Japão foi o sexto maior da história no país E teve um impacto, a gente pode dizer Alguns responsáveis da escola decidiram que deveria ter mais segurança na escola Então eles contrataram segurança e isso era totalmente novo Já que nenhuma escola no Japão tinha segurança Porque eles não achavam que era um ambiente que poderia ter algum risco, algum perigo Então a partir daí as escolas também adotaram a segurança Para reforçar ali o cuidado com as crianças e também os adolescentes Então os sobreviventes desse massacre Eles tiveram o estresse pós-traumático Tanto as crianças quanto os professores Eles sofreram muito com isso Porque realmente foi um fato que marcou muito a vida dessas pessoas naquele dia Agora eu vou contar para vocês um pouco sobre a história do Takuma Como foi a infância dele Para ver se a gente consegue descobrir qual o motivo que ocasionou Ele a ter esse tipo de comportamento e também a realizar esse massacre Mamoru Takuma nasceu em 23 de novembro de 1963 Em uma cidade no Japão chamada Itami Desde pequeno ele já demonstrava alguns comportamentos que não eram considerados normais Quando ele tinha apenas 3 anos de idade Ele foi para uma rodovia com seu triciclo E a intenção dele era causar um engarrafamento entre os carros que passavam por ali Outra prática comum dele na sua infância era por fogo em gatos Quando Takuma estava no ensino médio Em um dia ele agrediu um professor E depois desse episódio ele fugiu de casa Ele não retornou mais para casa, não deu notícias nem nada Depois de um tempo ele retorna e o pai considera todas aquelas atitudes do menino nada comum Então ele procura ajuda de um psiquiatra e também ele procura ajuda em um hospital psiquiátrico Porque ele acreditava que o filho tinha que passar algum período internado Mas o hospital não aceitou, a gente não sabe o motivo E o pai dele ficou extremamente bravo com aquela situação E também nós sabemos que o pai do Takuma ele era um homem muito violento Que até mesmo abusou do menino na infância Então isso já é um problema bem grave que o Takuma teve que enfrentar desde que ele era pequeno Teve até um momento que ele contou que ele odiava tanto o pai dele Que ele pensou uma vez em esfaquear o pai quando ele estava dormindo O Takuma ele trabalhou até mesmo num posto de gasolina E um tempo depois ele se alistou nas forças aéreas do Japão Mas ele foi expulso porque descobriram que ele manteve relações sexuais com um menor de idade O Takuma até mesmo estuprou uma mulher e foi condenado a três anos de prisão Ele passou um tempo nessa detenção juvenil E depois quando ele saiu ele arrumou um outro emprego Ele trabalhava como motorista de ônibus e também como motorista de caminhão do lixo Então ele fez alguns amigos ali naquela época E os seus colegas diziam que ele era um homem muito quieto Mas que ele parecia ser um homem normal E também eles nunca desconfiaram de nada Nem sabiam do passado dele Mas eles diziam também que o Takuma era muito solitário No ano de 1998 o Takuma ele foi expulso quando ele dirigia um ônibus Porque ele simplesmente agrediu um dos passageiros Porque ele não gostou do cheiro do perfume que aquele passageiro estava utilizando Ele também trabalhou como selador numa escola chamada Itami E lá ele fez uma coisa horrível que marcou muito Ele simplesmente pegou um dos tranquilizantes que ele utilizava Quando ele estava com um comprimido ele dissolveu em um dos chás E deu para os professores tomarem Toda essa ação dele causou que quatro pessoas tiveram que ir para o hospital E é claro que depois disso ele foi expulso da escola Depois desse incidente com os professores Ele falou que fez isso porque os professores simplesmente ignoravam ele E também ele tinha muita raiva de tudo que ele viveu com a família Então ele encontrou uma forma de descontar toda aquela raiva que ele tinha Em pessoas que não tinham nada a ver com toda aquela situação Então ele foi levado para um hospital psiquiátrico Ele foi considerado diagnosticado como esquizofrênico Ele até mesmo fugiu desse hospital psiquiátrico E pulou em cima de um telhado na forma de cometer suicídio Mas ele acabou sobrevivendo também E depois de um tempo ele foi liberado Porque ele foi considerado Já estava assim podendo viver na sociedade sabe E mesmo assim ele ainda tinha alguns comportamentos estranhos Mas mesmo assim o pessoal lá do hospital Liberou ele para viver em sociedade novamente Então ele continuou tendo esses comportamentos bizarros E até mesmo prejudicando algumas pessoas ao seu redor E em maio de 2001 Ele mesmo se internou num hospital psiquiátrico Devido a sua depressão Mas saiu no dia seguinte sem tratamento algum Em sua vida Takuma foi preso pelo menos 11 vezes E se casou 4 vezes antes de junho de 2001 Antes do massacre Então gente hoje eu trouxe esse caso para vocês Que não deixa de ser um caso muito interessante A gente pode ver que foi Que ele sofreu muito na infância dele Principalmente dos abusos que o pai cometeu Então isso também Todos os transtornos que ele teve Que ele foi diagnosticado depois Fez ele realizar esse massacre Também ele Como contei para vocês Frequentou hospitais psiquiátricos E mesmo assim Ninguém conseguiu perceber Que ele tinha que ser um homem Que não podia viver em sociedade Que ele não podia Voltar para a sociedade Devido a todo aquele diagnóstico Que ele tinha E também a tudo aquilo que ele cometeu Mas infelizmente Alguém deu alta para ele Acreditou que ele podia viver em sociedade Mas com certeza aquilo foi um erro Então se vocês querem casos diferentes Sem ser americanos Deixa bastante like nesse vídeo Que em breve eu trago aqui para o canal Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se for mais um vídeo aqui no canal Dormam bem E até o próximo E até o próximo